E aí pessoal, ligado no canal, o Custelinha Gamer, aqui quem fala é o Custelinha e vocês, tá ligado né, rola vídeo aqui pelo menos 3 vezes por semana e hoje eu venho trazer mais um episódio da série Super Grêmio aí, do experimento Super Grêmio que a gente está fazendo aí no E-Football 2023. No episódio anterior, o episódio 3 mais especificamente foi em forma de live e caras, faltou luz aqui em casa, em 1 hora e 47 minutos de live, então já peço desculpa a todos que estavam ali acompanhando a live, mano, porque realmente foi algo inesperado que aconteceu e acabamos que perdemos, a gente perdeu a partida ali né, perdeu a partida, provavelmente por 3 a 0, por abandono né, E é isso, foi isso que aconteceu rapaziada, faltou luz e por isso que eu encerrei a live ali de forma inesperada. Então estamos aqui com o episódio 4, vamos ver aqui como é que, deixa só ver aqui o que que temos aqui de eventos, mano, faz um tempinho aqui que eu não faço os eventos, A gente tem aqui, bom, dá pra fazer esses eventos aqui mais tarde né, coisa, é, Liga Espanhola, é, coisa pequena aqui mano, vamos aqui na Liga E-Football aqui, vamos ver aonde a gente parou nessa bagaça mano, olha, a gente fez 4 partidas que na verdade não fizemos né, a última partida a gente foi desconectado aí pela falta de luz, Perdemos de 3 a 0, e é isso aí mano, e aí essa partida ali hein, contra a Holanda ali, aquela, o time da Holanda, Zizu FC, te liga só mano, Ganhamos do cara aí, da divisão 3, ele tava na divisão 3, agora ele tá na divisão 4, provavelmente foi a gente quem abaixou o cara, tá ligado, Mas ele tava na divisão 3 quando a gente jogou contra ele mano, e é isso aí. Então sem mais enrolação aqui, bora procurar partida, vai ser naquele mesmo esquema do episódio 1 e 2, que eu vou fazer os cortes no vídeo né, E só vou voltar quando achar a partida, beleza? Então deixa o likezão aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilha o conteúdo pra gerar mais engajamento aí pro vídeo, pro canal, Pro nosso conteúdo aí de eFootball, pra eu poder trazer mais conteúdo de eFootball aqui pro canal. Então quanto maior engajamento, melhor vai ser aí para os conteúdos de eFootball, e o cara aí da divisão 4, 2716, É o time mais forte que a gente vai enfrentar até agora com o nosso super grêmio, é o time mais forte aí, e o rapaz aí da divisão 4, mano. Provavelmente vai ser uma partida aí periclitante, vai ser embaçado aí, mas vamos tentar resolver a bagaça aí né mano, bora que bora. Não vou olhar a escalação do time adversário, porque quando eu parei de olhar parece que a gente começou a achar o caminho das vitórias de novo né, E vamos que vamos rapaziada, é começar a partida aí, e começar a partida mano, o Campas, disparou, Campas, cruzou, nas mãos do Courtois. O que você quer fazer quando você tem uma chance de marcar um gol, não dá pra despedição, que lugar de perder a bola, dominou a bola, pode cruzar, cruzou. O Fábio pega muito bem na bola, mano Você tá doido Ele chuta bem Tá lá Luizito Soares, rapaziada Luizito É o pistoleiro, mano Já começamos como 1x0 em cima do adversário Da quarta divisão Lembrando que faltam 4 partidas, 3 partidas Na verdade, pra gente permanecer Na terceira Na quinta divisão E 5 partidas 4 partidas, na verdade Pra gente subir pra quarta divisão Campas cruzou Nossa, mano Que cruzamento bonito, véi Foi bonito, mano Deu azar o Ferreira, hein Ah, o cruzamento foi na medida, mano Foi perfeito Ferreira Nossa, que jogada, hein Ah, que isso, goleiro E o Guilz, ele se atirou, mano Na hora que o Kahneman cortou O chute ali Já tava caído, véi Então terminou aí o primeiro tempo, mano 1x1 Rateada Rateada, vacilada ali Do Breno, né, mano O Kahneman cortou o chute do cara E mesmo assim O Breno se atirou ali Pra tentar defender No rebote Tomamos o gol O Grêmio vai dar a saída O que? Era pra ter sido escanteio isso aí, mano Nada a ver Opa, que beleza Bolão pro Kahneman pass Ah, o cruzamento saiu Escanteio Impedido, que merda, mano Porra E tomamos aí o segundo gol, mano Infelizmente Aí o cara trouxe Teve uma boa troca de passe ali E acabou ter Descendo a nossa zagueira Caraca, mano O zagueiro tirou em cima da linha ali, véi Ah, que isso, mano Mais uma chance perdida Ou eles melhoram essa pontaria Ou não vai dar não Ah, agora já era Breno Pelo menos uma, né, Breno Uma Uma na partida, né, Breno É, já era, mano Já era essa partida aqui Infelizmente Mais uma derrota Só dois escanteios Só dois escanteios para o adversário Ah, passa errado, não, véi Final da partida, mano Mas é isso aí, mano Perdemos aí de 2 a 1 Eu ainda acho que a gente poderia ter conseguido ganhar Mas O goleiro dele salvou bastante, né, mano E o nosso goleiro emborrachou bastante Breno emborrachou demais nessa partida Já passaram-se 5 partidas aí da 5ª divisão, rapaziada E a gente perdeu 4 Ganhamos 1 E para permanecer agora, mano É uma missão quase impossível A gente precisa ganhar 2 e empatar 1 Em 5 partidas, mano Nossa obrigação assim, mano A gente não pode perder nenhuma Senão aí o negócio se complica de vez Aí fica complicado de vez Vamos tentar pelo menos permanecer aí, mano Para na próxima temporada aí sim Tentar subir para a 4ª divisão Aí, um adversário um pouco mais Um pouco mais fraco aí O primeiro adversário aí De uma divisão mais baixa Que a gente vai enfrentar desde o início do experimento Cara aí da divisão 6 A gente só pegou Gente mais forte, né Adversário mais forte Mas agora a gente pegou Aí um adversário Ficar numa divisão mais baixa E vamos lá Vamos tentar aí Vencer essa partida, mano Vamos em busca da vitória E daí vai faltar só uma vitória E um empate Para a gente permanecer, né Se a gente ganhar essa Aí a gente vai a 6 pontos É grande porque todo jogo vale alguma coisa Nem que seja questão de honra Todo mundo quer ver um espetáculo O estádio com muita tradição Ó, o Quinguinaldo cruzou Soares E começou o Pistoleiro Mano, mas vocês viram o domínio do Pepe ali na linha de fundo, cara Ele deu o corte para trás ali para não deixar a bola sair Deu um cortezinho no ar, mano Que doideira Primeira vez que eu faço isso Não, vamos emborrachar Franco Cristaldo Ferreirinha E aí certinho no pé do Do cara Ó, o Ferreirinha De novo aí Cruzamento Walter Kahneman Rídia Sante Cristaldo Reinaldo Cristaldo Entrou um pouquinho Terminou o primeiro tempo Manos 1x0 Com um golzinho ali no início da partida O gol do Soares E vamos lá Deu um chute a gol para cada lado Está bem equilibrado com essa partida Vamos que vamos aí Para o segundo tempo, rapaziada O Grêmio vai fazendo uma boa costura de passes Caramba Na trave Caraca, velho Nossa, mano Mais uma na trave, hein Desde o terceiro episódio A gente manda a bola na trave Suarez É o segundo gol dele, rapaziada E bateu na trave, hein Bateu na trave e entrou Quase Mais uma frustração na trave, hein Mas está aí Suarez Segundo gol dele na partida Que bolão Que bolão para o Campas Lá vai o Campas Ah, que cruzamento ridículo Mano, eu acho que os caras Devem ficar indignados Por perder o Super Grêmio Aqui no Leopold Os caras devem ficar indignados Os caras montam esse time Filha da puta, hein E perdem pra mim E tá lá, rapaziada Ganhou mais uma partida aí 2x0 Mais uma, né Acho que essa daqui é a segunda partida Que a gente ganha aí na quinta Suarez, melhor jogador da partida De novo E vamos ver como é que ficou Nessa situação Agora a gente precisa só de Uma vitória E um empate Pra permanecer na quinta Divisão, rapaziada Uma vitória E um empate Então, bora lá Vamos aí pra Última partida aí Do episódio 4, manos Última partida do episódio 4 E vamos ver o que que vai sobrar aí Pro episódio 5, manos E aí, será que no episódio 5 Vai faltar só um empate Pra gente permanecer? Ou será que a gente vai Emborrachar na última partida Do episódio 4? Vamos que vamos Vamos ver O que que vai acontecer Aí, adversário da quinta divisão Vai ser uma partida Ok, equilibrada Vamos ver Como é que vai ser aí O time do cara 2.600 e pouquinho também O overall ali, né, manos E vamos ver Bom, o cara tá indignado Pro jogo ali, ó Jogo lixo Por que será que ele acha Que o jogo é lixo É porque não Talvez não seba jogar, né Vamos ver Eu já tô mostrando aí Com esse experimento aqui O time mais forte Nem sempre ganha Aqui no Futebol, mano Nem sempre o time mais forte Vai ganhar Nem sempre O... É, é isso Nem sempre o time mais forte Vai ganhar Depende muito da tua habilidade Aí no jogo mesmo Pode botar qualquer jogador No teu time Qualquer não, né Aí já é... Tá de brincadeira, né Mas Um timezinho irrazoável Que nem esse time do Grêmio Aqui, mano Você consegue chegar longe No Futebol Eu já tô gostando De jogar com esse time aqui Se quiserem que eu faça Que eu faça experimento De outros times Se quiserem que eu faça Experimento de outros times É só deixar aí nos comentários Rapaziada É só deixar aí nos comentários Que eu faça experimento aí Sei lá Eu não vou fazer do Inter, tá Eu não vou fazer do Inter Me nego Mas eu posso fazer De outros times aí, rapaziada De outros times aí Do Brasileirão Posso até pegar o Juventude Lá da... Da Série B E transformar ele Num time poderoso E vai começar o jogo, mano E a conexão do cara Não tá boa, velho Ah, mano Passa certo essa bola, velho Ah, o cara tá todo lagado, velho Ou... É, por enquanto Ninguém conseguiu chegar ao gol Zero a zero Reinaldo cruza Finalmente eles tentaram atacar por dentro Algo que não via... Mandou a bola pro ataque Mas não chegou Boa bola Pode dar certo Vem a batida Ferreira Ferreirinha Tá lá 1 a 0, rapaziada Ferreira tá cansado já Sem perna Tá sem perna o Ferreira já E termina a partida, rapaziada 1 a 0, mano 1 a 0 Gol do Ferreira, mano Quando ele já tava Praticamente sem perna Ele conseguiu fazer um gol, mano E vamos ver como é que ficou A nossa situação aqui, rapaziada A nossa situação ficou a seguinte Para o episódio 5 Pro próximo episódio A gente só precisa de um empate Pra permanecer, rapaziada Um empate aí pra permanecer E pra subir A gente precisa de uma vitória E um empate, mano Uma vitória e um empate Pra subir pra quarta divisão Mas um empate A gente já permanece Faltando três partidas Apenas três partidas Rapaziada Será que a gente consegue subir Pra quarta divisão? Ou será que a gente vai conseguir Permanecer na quinta? Ou também Será que tem a possibilidade De perder as três partidas Que restam? É, a gente vai ver tudo aí No próximo episódio, mano No episódio 5 Então, ficamos por aqui Por hoje, né? Então, por hoje é só Até a próxima Fiquem com Deus Falou E não esqueça De deixar o like E... É, por hoje é só Até a próxima E... Não esqueça